Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, cante isso de me esvazio de mim, sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, diga suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, e não cante isso não, grite, grite, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, diga isso mais alto, essa casa, cante, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, diga isso, essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, diga isso mais alto, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Pelo amor de Deus, igreja, pegue a sua mão do céu, vizinhos, apareça que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, apareça que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, essa casa, diga, essa casa é sua, nós deixamos, vamos lá, faça desse lugar um santuário de adoração a eles, diga isso, diga, essa casa, cante, essa casa é sua, Jesus, nosso coração é teu, nossa vida é tua, essa casa, essa casa é sua, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todos que eu diz, verdade? Coronado Sinho, meu amor de Deus, igreja, é sua só, igreja, þeis, apareça que o teu nome GREZA, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, apareça que o teu nome GREZA, vem me incendiar, Apareça que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Anaya virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falha me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Oh, 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 oh Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Meu desejo é te conhecer, meu desejo é sentir o Teu poder. Toma o Teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus. Jesus, o som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. O som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. O som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. O som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. Eis bem-vindo aqui, Jesus. 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 Amém. 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 A sua presença em mim Eu amo Eu amo A sua presença em mim Jesus Eu amo A sua presença em mim Eu amo Eu amo A sua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza É que Chegou ao fim Mas se Deus Vai te arrancar do ponto do poço Te reerrer Te fazer um passo novo Vai mostrar para todos Os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles Só Deus Só Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Nós que vencerão Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus Os teus inimigos Eles sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Do derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado Um e o nome Enclareceu Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Agora é o nome Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia Teologia pra explicar Ou o Big Bang Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é o Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me Oh, dá-me de beber Ninguém Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica, Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder rodar e diverter. Na água da fonte da vida, antes que o leite abresce, ele já era Deus. Deus te revelou aos céus. Do que em ti é o ateu. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus. E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia me alegrarei 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E me ofencerá Recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá Minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não 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 Vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vejo socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Oh Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Seguro Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto Em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seguro estou nos braços E se eu passar pelo vale Seguro estou nos braços Acharei conforto Em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda e se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade Com o jardinheiro E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado É o mais belo em ti Milhares E milhares Meu amado É o mais belo em ti Milhares E milhares 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 Lindo Música Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo É glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo É glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Deus Levante as mãos Eu amo Eu amo És bem-vindo aqui Jesus 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 És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Que sustenta o coração Sei É bem assim É tão difícil Suportar O medo, a dor E essa lágrima No olhar Não sabes mais O que fazer Nem mesmo Para onde ir A única certeza Que chegou ao fim Mas se Deus mudou A minha vida Também vai mudar A tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em voa outrora Derramou seu sangue De carmesim Por você E também Por mim Você não nasceu Para sofrer Hoje Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te ver Quer te fazer Um passo novo Vai mostrar Para todos Os teus inimigos Que ele sempre Esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso Pode acontecer Ele estava Caído Derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor É Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Mas que venceram Mas que venceram Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Mas que venceram Se Deus Se Deus mudou A minha vida Ele vai mudar A tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer Por nós Em forma outra hora Derramou Seu sangue Carmesim Por você E por mim Você não nasceu Pra sofrer O meu Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te erguer Te fazer um laço novo Vai mostrar pra todos Os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O meu nome Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais Que vencedor Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais Que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Oh, Big Bang Oh, Big Bang Pra disfarçar Pode alguém Até duvidar Sei que é o Deus A me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo Querendo sua atenção No silêncio Encontro Resposta Eu acerto Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo Há um pés Ele já é Deus Se revelou Aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda a silência, sabedoria e poder rodar e te beber Na água da fonte da vida, antes que o eixo desce Ele já era Deus, se revelou aos céus Do crente e ao ateu, ninguém explica a Deus, ninguém explica Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória vou contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória vou contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória vou contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Senhor Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Porque te abates Como eu gosto deste Oh, me cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Porque me encher Jesus irá Porque te abates Oh, me Não tenhas medo Porque vem cedo Jesus irá Mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Este é bom refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas safornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos seres Senhor dos senhores De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é o meu Deus a me mudar Aí ele sentou do meu lado Pois está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Oh, não se desespera Foi quem? Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Oh, mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não serve agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja Entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Ter um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Contemple o seu sorriso providenciado O que Deus me disse isso E hoje Eu vim aqui nessa noite pra te dizer Pra aquela madrugada que você passou chorando E ninguém viu Deus já está providenciando O dia Sorrindo Contabiliza aí Contabiliza Quantas noites você foi dormir chorando Deus te tirou na sua casa Pra te dizer Pra te lembrar A promessa ainda está de pé A promessa ainda está de pé Você precisa manter a calma mulher Você precisa manter a calma homem O segredo ainda é o mesmo Espera Espera Os que confiam no Senhor Ainda serão como os mortos de Sião Não se abala Não se abala Permaneça 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 Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Mas sempre amém Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração Ao Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha Desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Seguro estou Nos braços Daquele que nunca Me deixou Seu amor Perfeito Sempre esteve Repousado Em mim E se eu passar Pelo vale Acharei conforto Em Teu amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guarda Em Teus braços É o meu descanso 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 Seguro Seguro estou Estou nos braços Daquele que nunca Me deixou Seu amor Seu amor Perfeito Sempre esteve Repousado Em mim E se eu passar E se eu passar Pelo vale Acharei Acharei Conforto Teu amor Em Teu amor Pois eu sei Sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Descanso Em Teus braços Em Teus braços É o meu descanso É o meu descanso É o meu descanso Em Teus braços Em Teus braços É o meu descanso É o meu descanso Em Teus braços É o meu descanso Porque te abates Como eu gosto deste Ó, me cante Alma E Teu Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Que me encheve Jesus 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 Irá Porque te abates Amém Ah É o meu descanso Eu me cante É o meu descanso Eu me cante 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 Porque vem cedo Jesus irá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos reis Senhor dos senhores Me dá disposição Para aprender De ti Me dá disposição Pra mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por tua direção Ouvir tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Relor 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 O que eu quero é relor Para te servir Relor 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 O que eu quero é relor Relor Para ter um brilho no rosto De novo De novo De novo De novo Eu não vim aqui Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem De novo Eu não vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Revolvo O que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo Revolvo O que eu quero é novo Pra te servir melhor Pra te servir melhor De novo Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca a mim 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Profetiza Jacareí Tem renovo na casa 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 É novo O que eu quero é novo A te sentir de novo De novo De novo O que eu quero é novo A ter um brilho no rosto De novo Permaneça adorando Permaneça glorificando Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A mitad Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia eu 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 me alegrarei Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da Oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da Oliveira Todavia eu me alegrarei 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 Amém. Amém.